Olá meus amigos, tudo bem? Estamos começando mais um Bola Brasilis, agora a segunda parte dos brasileiros que levantaram o caneco, que foram campeões na temporada 19-20 ou temporada 2020, como acontece em alguns países mundo afora. Antes de mais nada, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir esse e todos os vídeos, comentar e compartilhar também os nossos vídeos, beleza? Então vamos lá? Vamos conhecer os brasileiros campeões mundo afora. Na Romênia, o campeão foi o CFR Kluz, do brasileiro Paulo Vinícius. Na Rússia, o Zenit venceu a Liga e também a Copa do País, o Zenit dos brasileiros Malcom e Douglas Santos. Na Sérvia, o campeão foi o Estrela Vermelha, do brasileiro Jander. Na Turquia, o Istambul Bajak Serhir venceu a Liga, o Istambul dos brasileiros Robinho e Júnior Kaysara. Na Turquia, o Trabzonspor venceu a Copa da Turquia, os brasileiros Manuel e Guilherme. Na Ucrânia, o Shakhtar Donetsk foi o grande campeão, o Shakhtar Donetsk que conta com diversos brasileiros, ou seja, Vitão, Fernando Santos, Dentinho, Maicon, Tyson, Marquinho Cipriano, Alan Patrick, Ismaili, Dodô, Marcos Antônio, Marlos que é naturalizado ucraniano, Tete e Júnior Moraes que também é naturalizado ucraniano. Na Tanzânia, o Simba foi o grande campeão dos brasileiros Tayroni e Gerson. Na Liga dos Campeões da Europa, o Bayern de Munique da Alemanha foi o campeão do brasileiro Felipe Coutinho. Na Liga dos Campeões da Ásia, o Usan Hildai da Coreia do Sul foi o campeão do brasileiro Júnior Negrão. Na Liga dos Campeões da CONCACAF, o campeão foi o Tigres do México do brasileiro Rafael Carioca, lembrando que o treinador da equipe é o brasileiro naturalizado mexicano, Ricardo Tuca Ferretti. E na Liga Europa, o campeão foi o Sevilha da Espanha, dos brasileiros Diego Carlos e Fernando Regis. Na Arábia Saudita, na Segunda Liga, o campeão foi o Rayer, dos brasileiros Railan Azevedo e Adriano Pardal. O curioso é que ambos terminaram como os artilheiros da competição, com 10 gols cada um. Na África do Sul, o Mamelode Soundons venceu a Liga e também venceu a Copa do País. O Mamelode conta com o brasileiro Ricardo Nascimento, que é o único brasileiro atuando na África do Sul em 2020. Em Hong Kong, o Kit foi o campeão do país. O Kit que conta com o Hélio, Cleiton Velasquez, Thomas Maranese e o Ellison. Ainda em Hong Kong, na Sapling Cup, o campeão foi o Kit, dos brasileiros Hélio, Cleiton Velasquez e o Ellison. Já na FA Cup, ainda em Hong Kong, o campeão foi o Easter, dos brasileiros Eduardo Praes, Lucas Silva, Diego Eli, Cleiton Afonso, Sandro, Everton Camargo, João Emir e o preparador de goleiros, Ricardo Navarro. Em Hong Kong, o campeão da Senior Shield foi o Easter, dos brasileiros João Emir, Sandro, Eduardo Praes, Cleiton Afonso, Diego Eli, Lucas Silva, Everton Camargo e do preparador de goleiros, Ricardo Navarro. Na Malásia, o campeão da Superliga foi o Johor DT, dos brasileiros Maurício Santos e Diogo. Ainda na Malásia, na Premier League, é uma espécie de segunda liga, o campeão foi o Penang, dos brasileiros Casa Grande, que foi o artilheiro da competição com nove gols, Hendrik Santos, que foi o vice-artilheiro da competição com oito gols, e Rafael Vitor. No Bahrein, o campeão da Liga foi o Alhid, do brasileiro Geovane Santos. No Bahrein, o campeão da Copa do Rei foi o Muharraki, dos brasileiros Everton Nascimento, Thiago Real e Thiago Augusto. O técnico do Muharraki é o brasileiro Marcos Paquetá. No Catar, na Oredo Cup, o Al Saad foi o grande campeão dos brasileiros Guilherme e Rodrigo Tabata. Rodrigo Tabata, que é naturalizado catarense. Ainda no Catar, o Al Saad também venceu a Amir Cup, dos brasileiros Guilherme e Rodrigo Tabata. Lembrando que o Rodrigo Tabata é naturalizado catarense. Na Nicarágua, o Dirianjen venceu a Copa Primeira, o Dirianjen dos brasileiros Pedrinho e Maicon Santana. Já na Apertura, na Nicarágua, o campeão foi o Real Esteli, do zagueiro brasileiro Rodrigo Bronzatti. Na Lituânia, o campeão da Copa da Lituânia foi o Panevegis, com vários brasileiros. Edenilson, Bruno Fandinho, Jorge Elias, Hugo Figueiredo, Matheus Bici, Elivelto e o goleiro Rafael Broeto. No Cazaquistão, o campeão do país foi o Kairat, do brasileiro Wagner Love. Lembrando que o fisioterapeuta da equipe do Kairat é o também brasileiro Diogo Leite. Na Coreia do Sul, o John Buk foi o campeão da Liga e também o campeão da Copa. O John Buk, que conta com os brasileiros. Os brasileiros Gustavo e Murilo Henrique, além do Gilvan Oliveira, que é o fisioterapeuta da equipe. Ainda na Coreia do Sul, na terceira liga, na K-League 3, o campeão foi o Jin Hai, do brasileiro Carlos Oliveira. E também na Coreia do Sul, na liga feminina, na WK League, o campeão foi o Hyundai Steel Red Angels. Da brasileira Neném. Na Letônia, o campeão da liga do país foi o Riga FC. dos brasileiros Felipe Brizola, Roger, Wesley Nathan, Stênio Júnior, Dário e do auxiliar técnico Anderson Ribeiro. Na Letônia, o campeão da Copa da Letônia foi o Lepard, do brasileiro Dodô, que também foi o artilheiro da competição, o artilheiro da Liga da Letônia, com oito gols. Em Macau, o campeão foi o Benfica, o campeão da Macau Cup, o Benfica que conta com os brasileiros William Maronesi e Ranieri. Já pela Macau Cup, segunda divisão, o campeão foi o Sun City Group dos brasileiros Renato, Jackson Souza, Dudu Lima e Leandro Tanaka. Na China, o campeão da Liga da China foi o Jansu Suning, dos brasileiros Miranda, Eder, que é naturalizado italiano, e o Alex Teixeira. Na Copa da China, o campeão foi o Shandong Lunen, dos brasileiros Roger Guedes e Moisés. Já na segunda liga da China, o campeão foi o Shanshu Yatai, dos brasileiros Lucas Souza e Serginho. Os fisioterapeutas Felipe Marques e Leonardo Cereza são brasileiros e faziam parte da equipe do Shanshu Yatai, vencedor da segunda liga na China. No Vietnã, o campeão foi o Vitell. O Vitell tem em seu elenco os brasileiros Luizão, Kaique Lemes e Bruno Cantanhede. No Japão, o campeão da liga foi o Kawasaki Frontale, dos brasileiros Leandro Damião, Gesiel e o Diogo Matheus. No Japão, o Tokushima Vortz ganhou a J-League 2, ou a segunda divisão japonesa, o Tokushima Vortz, que conta com o brasileiro Diego em seu elenco. Na Bielorrússia, o campeão foi o Shakhtar Soligorsky, do jogador brasileiro Diego Carioca. Na Geórgia, o campeão da liga foi o Dinamo Tbilisi, do brasileiro Vitor Pernambuco. Na Geórgia, o campeão da Pivel Liga, que na prática é a segunda divisão do país, foi o Chukura Cobulete, dos brasileiros Jefinho e Tafarel. Nos Estados Unidos, o campeão foi o Columbus Crew, do brasileiro Arthur. Em Portugal, na Supertaça Cândido de Oliveira, que é a Supertaça de Portugal, o Porto foi o grande campeão. Porto, dos brasileiros Pepe, que é naturalizado português, Evanilson, Felipe Anderson e Otávio. Na Tailândia, na Champions Cup, o campeão foi o Shangrahi United, dos brasileiros Briner e Bill. Na Albânia, o brasileiro Irã Júnior conquistou a Supercopa com a equipe do Teuta. Se você quiser alguma informação a respeito de algum desses jogadores brasileiros que foram campeões no exterior, tanto da primeira parte quanto da segunda parte do vídeo, você pode nos seguir nas redes sociais, que estão na descrição desse vídeo e também no vídeo da primeira parte, Facebook, Instagram ou até mesmo nos mandar um e-mail. Essa foi a segunda parte do programa Bola Brasilis, envolvendo jogadores brasileiros no exterior que venceram, que foram campeões, que deram volta olímpica ou levantaram alguma taça em 2020. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, curtir esse vídeo e todos os outros, comentar e também compartilhar todos os vídeos. Tá beleza? Então, voltamos num próximo programa com o seu Bola Brasilis. Um grande abraço!